A família ainda não consegue acreditar no que aconteceu. A gente só quer saber o porquê, o porquê, porque foi uma coisa muito bárbara. E por que as duas? A gente não dorme, a gente não come, a gente não tem mais condições de trabalhar. Inês do Amaral, de 57 anos, trabalhava em casa como costureira. Franciele Will, de 30, era mestre de obras. Mãe e filha foram encontradas mortas dentro da residência no dia 4 de abril. Um crime brutal e sem respostas. Estamos assim, desesperados, procura de respostas e a família doente, a família depressiva, não dorme, pânico. Estava tudo tranquilo, a Franciele fazendo plano, me mostrando lá que ela ia tirar passaporte, que ela queria viajar para fora. E um monte de planos, de sonhos. A minha irmã também estava feliz, que tinha acabado de quitar as contas dela, que agora para frente ela ia ter uma vida mais sossegada. Os corpos foram encontrados por Odair, o filho mais novo de Inês e irmão de Franciele. Muito abalado, desde então, ele não conseguiu mais retornar à residência. E se emociona ao lembrar como descobriu o crime. A porta da sala estava aberta, a gente foi entrando, aí a gente viu sangue no corredor. Eu fui até o corredor, quando eu olhei para o lado, aí eu encontrei a minha irmã. Aí eu não acreditei no que estava acontecendo na hora. Aí eu passei a mão na cabeça da minha irmã, eu chamei por ela e nada. Daí caiu a ficha e eu fui procurar minha mãe. Aí quando eu cheguei no quarto da minha mãe, minha mãe estava lá coberta. O inquérito foi prorrogado e a Polícia Civil continua as buscas para identificar quem teria cometido o crime. O laudo pericial aponta que a mãe foi morta horas antes da filha. Ou seja, o assassino matou a Inês e permaneceu aqui na residência esperando a Franciele chegar. O que também chama a atenção é que aqui havia dois cãezinhos de estimação e, segundo os vizinhos, no dia, em nenhum momento eles latiram. Por isso, a polícia acredita que o assassino seja alguém próximo da família. Imagens de câmeras de monitoramento mostram que o assassino chegou a sair da residência com o carro da Inês. E até foi multado em uma lombada eletrônica. Ele abandonou o veículo em uma rua do bairro Itaupava Norte. Nada mais da residência foi furtado. O delegado responsável pelo caso diz que não pode dar mais detalhes para não atrapalhar a investigação. Mas que esse crime brutal deve ter um desfecho ainda este mês. A investigação já está bem adiantada. Existem pessoas a serem inquiridas ainda e interrogadas no inquérito policial. E a questão de tempo da nossa equipe identificar a autoria e prendê-lo. Ou seja, teria sido realmente alguém próximo da família. Essa é uma das linhas de investigação. Inclusive a mais forte, com mais elementos robustos para o inquérito policial. A dor da perda é muito grande, sabe? A gente tem medo porque a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe se pode ter acontecido alguma coisa com a gente. A gente tem medo de sair da rua. Porque a gente é julgado, é acusado. A gente... Olha, está bem difícil. Está bem difícil porque a gente precisa de resposta. A gente precisa saber o que está acontecendo. Você acredita que tenha sido alguém próximo? Eu acredito que tenha sido alguém próximo. Você acredita que possa ter sido algum parente, por exemplo? Eu não sei te dizer. Porque a gente não consegue suspeitar de ninguém, imaginar ninguém que tivesse a capacidade, a crueldade dentro de si para fazer isso. Porque não tem como explicar. Isso foi um ato de muito ódio. Muito ódio. Obrigado. 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 Obrigado.